de drogas em Minas Gerais, foi preso aqui na Paraíba. Acompanhe os detalhes. O homem de alta periculosidade no submundo do crime foi preso na tarde dessa terça-feira aqui em João Pessoa, através de um mandado de prisão. Ele é foragido de Minas Gerais. Ele ficava morando dois em dois meses em cada estado. Só que aqui em João Pessoa a casa caiu pra ele. Ele comandava uma facção criminosa em Minas Gerais. Com ele estava a namorada, que também foi presa, por estar com documento falso. Ele e ela estão na carceragem aguardando a audiência de custódia. Ele estava sendo monitorado pelo GAEC de Minas Gerais e veio dois policiais do GAEC aqui pra cumprir o mandado de prisão e pra também um busca e apreensão. Essa mulher que estava com ele, ela tem algum envolvimento ou qual o motivo que ela ficou presa também? Ela é companheira dele, ela tem conhecimento que ela era foragida do sistema penitenciário. E ele falsificou o documento dele e dela, comprou por mil reais e duas identidades. Ele estava morando aqui em João Pessoa onde? Ele estava num hotel há 20 dias e tinha alocado uma casa por dois meses. E ele estava de estado em estado fugindo e daqui mesmo ele comandava o tráfico lá em Minas Gerais. É, ele disse que ele saia de estado em estado. Ele ia passar dois meses aqui, depois de dois meses já ia pra outro estado. A intenção era de ninguém conseguir prendê-lo. E estava vindo ou já veio policiais de lá de Minas Gerais aqui pra João Pessoa pra conduzi-lo pra o presídio lá? Não, veio dois policiais do GAEC, cumpriram o mandado de busca, a prender o celular dele, tudo que foi encontrado lá no hotel e levaram pra Minas, pra apresentar o GAEC de lá. E aqui ele foi apresentado pra cumprir o mandado de prisão e pra ser lavrado flagrante por falsidade ideológica. Ou parte deles ou só dela? Não, foi lavrado por os dois, por falsidade ideológica. Ele estava com identidade falsa e ela também. Então quer dizer que tanto ele como ela já tem passagem pela polícia? Não, ela não tem, só ele. Agora ela sabia que ele é condenado a mais de 21 anos de prisão e ela tem conhecimento. E também tem conhecimento do documento falso que estava usando. Mesmo ele tendo o mandado de prisão, ele passa por uma audiência de custódia? Passa por uma audiência de custódia porque o juiz daqui vai entrar em contato com o juiz que emitiu o mandado de prisão. Mesmo com o mandado de prisão, o homem passará por uma audiência de custódia. E a namorada dele também, porque estava usando documento falso. Nessa quarta-feira, tanto ele como ela passarão por uma audiência de custódia. Com imagens de Berg Sousa, eu volto para os estúdios da sua TV, Arapua. O mundo da criminalidade, ele causa um certo costume, um certo vício, uma certa dependência. É igual tipo você quando tem medo de alguma coisa. Você, digamos, você tem medo de andar de avião. Quando você passa a andar com frequência, pá, 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 de repente se torna algo normal. Você tem medo de tomar banho de rio, você aprende a nadar, eita, eu tenho medo. Depois que está nadando ali sempre com frequência, se passa algo rotineiro. É a mesma coisa de quem mexe com o crime organizado. De quem é ladrão, de quem é bandido, de quem é homicida, de quem é pistoleiro. Tem um negócio que tem um... Os caras dizem que isso é verdade mesmo. Olha, o medo é só de derrubar o primeiro. Depois que derruba o primeiro, fica normal. E pior que isso é uma verdade mesmo. Tem bandido que se acostuma aqui, que tem uma vida inteira assim. O cara, o que você está fazendo aqui na minha terra, na sua terra? Estou sendo bandido. Estou sendo bandido. Vai passar quanto tempo? Não sei, mas estou sendo bandido. O cara rouba, ele mata, ele faz tráfico de drogas. Faz tudo o que você imaginar. Esse aí era o turista, né? Era o andarilho. Ele era por temporada. Curta temporada, viu? Dois meses na Paraíba, dois meses no Ceará, dois meses no Pernambuco. Ia girando, 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 girando o Brasil. Até que a casa caiu. O GAECO, que é o grupo de combate ao crime, é organizado do Ministério Público. Vinha monitorando. Só ele andando. Andando. Espera aí, vai ser na Paraíba. A casa caiu pra ele na Paraíba. O cara já tinha uma condenação de 20 anos de cadeia, Major. E com ele, a companheira. Com ele, a companheira. Infelizmente, tem gente que gosta de se acompanhar com vagabundo. É grande a procura pelos vagabundos. Tem gente que só gosta de bandido. E de bandida também. Tem homem que só gosta de mulher que não presta, que coloque ele pra baixo, mas que seja bandido igual ele. E tem mulher que só gosta de homem bandido. Se atrai, né? Se entendem na linguagem. Tem gente que é assim. É preciso fazer reflexões de quem tá no seu caminho. De quem tá na sua vida andando. Quem é que é seu companheiro? Quem é que é sua companheira? Quem é que vai ter a liberdade de ter a intimidade com você? De conhecer você de perto. De tá interferindo na sua vida, querendo ou não. Quem tá ao seu lado tem uma certa interferência sobre quem você é, sobre o que você faz. 6 e 19. Cadê os repórteres ao vivo? O Austin Luiz, o meu Gustavo Chaves e a minha querida...